Fala galera, tudo de boa? Mais uma Rapidinha de Segunda aqui no canal. Pra você que é novo por aqui, Rapidinha de Segunda é aquele vídeo que eu solto uma dica rapidinha na segunda-feira. E aí, a rapidinha dessa segunda-feira são 4 looks com jaqueta corta-vento. Tá chegando o inverno e a jaqueta corta-vento é uma ótima opção de peça pra você ter no seu guarda-roupa porque ela é uma peça estilosa e dá uma segurada no frio. Bem que aqui no frio nosso aqui do Brasil, né? Mas ela é uma peça que dá pra ser usada também fora do inverno porque ela dá uma cortada no vento, né? Tanto o nome já diz, corta-vento, mas ela não esquenta tanto. Então, dá pra... e ela é uma peça bem versátil. Dá pra você usar no dia-a-dia, dá pra usar numa balada, dá pra usar numa trilha, dá pra usar pra treinar. Então, ela é... dá pra você usar em várias situações e é uma peça bem curinga pra você ter no seu guarda-roupa, beleza? Então, vamos lá pros quatro looks que eu montei aqui com a jaqueta corta-vento. O primeiro look que eu montei é esse daqui. Ele era pra ser um quase all black. Eu coloquei o tênis preto... o tênis preto não, a calça preta, é uma calça jogger, a camiseta oversize preta e o tênis deveria ser preto, mas no dia eu tava com esse branco aí. Mas imagina aí que o tênis é preto, beleza? Pra quebrar o all black, eu coloquei essa jaqueta corta-vento, que é um verde fluorescente. E aí, só essa peça, cara, já dá uma quebrada no look e fica bem chuloso. E a jaqueta corta-vento dá pra você usar ela tanto aberta quanto você fechar ela toda. Eu confesso que eu gosto muito de usar a jaqueta corta-vento toda fechada. Ainda mais se ela for de gola alta, fechar ela toda. Eu gosto desse estilo, eu acho que fica bem legal. Mas isso acaba sendo um gosto pessoal. Me diz aí, você gosta dela toda fechadona ou ela toda aberta? Inclusive, gente, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Se você gosta de conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você tá no lugar certo. Você vai querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal. E não sai desse vídeo sem deixar o seu comentário aqui, beleza? Se você gostou, não gostou, qual look você mais se amarrou. Se você tem alguma jaqueta corta-vento, bora conversar aqui nos comentários. Outro look que eu separei aqui com jaqueta corta-vento, já é um look numa pegada, sabe? Bem streetwear, uma pegada bem urbana. Que foi essa calça. Ela não é uma calça skinny, nem uma calça reta. Ela é uma calça bag. A calça bag é uma calça mais larga. E aí eu coloquei com essa camiseta branca, oversize. E coloquei aí por cima essa jaqueta corta-vento, que é um azul, meio roxo, meio lilás. Enfim, é um tom que eu não sei nem descrever qual é esse tom aqui. Mas eu descreveria ele como um lilás ou um roxo. Pra você aí, que cor é essa daí? Ele tem essas estampas aí na manga, rosa, verde. Gente, eu me amarrei no estilo desse look aqui. Gostei dessa calça. E uma observação aí, quando você for usar esse tipo de calça bag, gente, a calça é larga. Mas ela não precisa ficar embolada, empapada, beleza? Então, vê a altura ali da bainha, se tá certo, se não tá, dá uma dobrada. Ou se você vai comprar, leva pra fazer a bainha pra ficar ali no comprimento legal. Ela é pra ser larga, mas não é pra ser embolada. Próximo look que eu separei foi esse aqui. Quando eu postei ele lá no Instagram, vocês ficaram me zoando, falando que eu tava vestido de Naruto. E aí, porque parece, né, com a roupa do Naruto. Que é essa jaqueta corta-vento aí, laranja com cinza. E aí eu coloquei com essa... Não, está coçando. E aí eu coloquei com essa calça jeans. É uma calça jeans destroyed. E ela é com aquele jeans com a lavagem ácida. E eu tava com a mesma camiseta preta que eu tava no anterior. Cara, eu me amarrei demais aqui no look estilo Naruto. A jaqueta corta-vento. Eu achei ela bem interessante. Tem algumas jaquetas corta-vento que na parte de trás, ela tem uma abertura. É porque geralmente essas jaquetas aí, elas são numa linha mais esportiva. Então essa abertura aí é pra a jaqueta ventilar ali. Se você estiver fazendo algum exercício, não criar uma estufa. E aí aquela abertura ali, sabe, faz o ar ventilar ali na sua roupa. Próximo look que eu separei já foi com esse... Essa jaqueta corta-vento aqui numa cor um pouco mais neutra. Pra galera que não curte tanto chamar a atenção. Cinza com preto, essa calça jogger verde militar. E coloquei essa pochete aí pra dar uma quebrada e o look não ficar muito sem graça. É uma outra opção aí que dá pra você usar a jaqueta corta-vento no dia a dia. É você colocar um acessório, colocar uma pochete. Você pode usar tanto fechadão com a pochete ou ela aberta, com a pochete por baixo. Enfim, tem várias formas que você pode colocar essa pochete aí com o corta-vento. E agora o look extra aqui, não é jaqueta corta-vento, mas é uma jaqueta com esse tecido refletivo com capuz. Gente, eu sei que tá meio difícil de encontrar essa jaqueta por aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dessa que eu tô mostrando. Então, se você curte e tá com dificuldade de encontrar, tem loja online. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí eu coloquei com a calça jogger que eu tava no look anterior. Com essa calça jogger verde militar, com o tênis branco. Ficou um look bem legal. E é isso. Me diz aí qual desses looks aqui você mais curtiu. Se você tá afim que eu grave mais rapidinho de segunda. Que são essas dicas rapidinhas aqui na segunda-feira, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!